Aí novinho da 6, abre espaço pra barril passar rapaz, já está chegando hein Alô meus parceiros das bandas Rony, a Gabiroska, Papa Rei, meu parceiro Emerson hein, estourado rapaz Meu parceiro Neguinho, da banda Pegada Quente Meu parceiro Eric Dias, Pegada Quente, estourado rapaz Banda Rocinha, doido Aí novinho da 6, abre aada que a gente está passando hein Mandar um salve aqui especial pra os bairros de Vitória da Conquista, tudinho Ao vivo em Tororó Rapaz Mandar um salve aqui pro bairro Patagonia Bairro Cadinja Jardim Valéria Campinhos Morada Real UB6 Vila América O bairro Vila Elisa Pradoso Pradoso Viação Todo mundo junto e misturado Estourou rapaz Ninguém aqui é melhor que ninguém não Somos todos iguais Aos olhos de Deus Somos todos iguais Aí todinho ou Gaúcho Mix Gravações Gravando tudo